Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus queridos Tá jeito, essa porra aqui, calma aí Tá bom Tá bom Seguinte, esse vídeo que não fui eu que fiz Na verdade, eu participei Mas não fui eu que editei Eu pedi permissão, tá? Pra poder postar esse vídeo aqui Porque eu achei muito bacana Achei que vocês iam gostar E me deu a ideia que talvez a gente pode fazer um vídeo assim De troll usando a filha do pai também joga Assista esse vídeo, vocês vão gostar pra caralho, sério Não fui eu que fiz não, mas tá muito engraçado A filha dele é mó engraçada, mano É uma criancinha bem pequenininha Eu tô fazendo mais pra dar uma moral pra ele, né? Porque o cara merece, o cara esforça, o cara trabalha, o cara é músico E ele ainda tenta alegrar todo mundo no YouTube E é pai de família É, que delícia, cara Então eu queria deixar aí na descrição O canal do pai também joga Ou no cardzinho aqui em cima Cola lá, dá uma moral pro cara que o cara merece Confere esse vídeo que vocês vão ver que ele merece Tá engraçado pra caralho Ele vai fazer mais vídeos assim E eu vou trazer a filha dele aqui no canal Pra gente poder fazer uns vídeos assim Trollando no Rebossico Me deu umas ideias Tem muita coisa nova pra mim, vocês não tem ideia Aguardem, aguardem Tá, sendo rápido aqui, já que o vídeo é curtinho Eu vou mandar um salve pra vocês aqui Então um salve aí para o Rick Elmi André Ricardo Afonso Neto Breno Sarru Sarruf? Deve ser assim que se fala, né? Ban Lucas Costa Antônio Miranda Paula Hã? Os caras tão me tirando Tá, brincadeira Esse aqui eu peguei que eu já sabia que era troll Esse aqui é um perfil fake, tá? Se você ler completo aí Lê rápido esse nome aí Que você vai entender Por que que eu não vou falar Não é mulher não, tá? Não vou cair nessa pegadinha não, seus trouxas Entendeu? Então é isso aí Fica que o vídeo tá bem bacana Espero que vocês gostem Certamente vocês vão gostar Se você gostar Não esquece de conferir o canal do pai Que tá aí na descrição, beleza? Eu vou deixar o link do vídeo Desse vídeo mesmo aqui Que vocês vão ver Dele lá E vocês vão lá dar um like E se inscreve lá, beleza? Tamo junto Beijo na bunda E até o próximo vídeo Que eu vou editar um vídeo aqui De Rainbow Six pra gente De PS4 Saudades do PS4, né gente? Também tô, também tô Ah, tem uma ranqueada Que eu ganhei do Pati Que eu tenho que editar também Depois eu vou postar E ele já postou lá no canal dele Valeu Valeu Você quer jogar uma aqui com o Igor? Não sei Deixa eu ligar a censura de palavrões aqui É verdade Agora você vai jogar com a Ashley do Rainbow Six, mano E ela sabe jogar? A mão dela cabe nesse mouse gigante, mano? Não Oi Ashley, tudo bem com você? Oi E aí, o pai e a gente morra? É claro Ai, ai Fala Ashley, vamos jogar Vamos nos divertir Está se divertindo? Mais ou menos Próximo ataque vamos só de estudão Não Você é burro, cara Que loucura A Ashley nem sabe de ganhar o drone, ó Tá indo pra lá Vai pra cá Sabe por que ele escolheu a Valky? Por que você escolheu a Valky? Porque ela é amiga do seu pai, não é mesmo? É É isso mesmo O pai tá assistindo a live agora Ei, pai, tudo bem com você, pai? Salve, Gorbice Quieto Eu ganhei um salve na live Vou mandar um salve Vou mandar um salve Eu vou mandar um salve pra você Eu vou mandar um salve pra você Você acha que eu ligo? Não revive Ashley, ele é do mal Revive Ashley Eu aqui Ashley, eu tô caindo Meu Deus Não, 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 eu tenho que derrubar Não, não, não Mata, mata, mata Mata Tomou Ashley Atira nele, acho que foi ele que te derrubou, Ashley Vai, mata, mata, Ashley Ele na sua frente Esse aí, isso Vai, vai, Ashley Vai, mata, mata, mata Vai, mata, mata Mata, mata Mata, mano, só eu se caro Trollado Tá na sala Mas não tem dois É verdade Eu sou uma câmera Eu sou uma foca aqui, ó Ah, que legal Ashley, qual que é o melhor jogo que tu já jogou? É Minecraft Roblox Você é louco, mano Tá de brincadeira comigo Da F5, Ashley Pra ganhar uma arma Super sônica Aperta F5 Tô apertando Você é zoeiro mesmo, hein, cara Você manja da zoeira, hein Vou pegar um pedaço dessa live E passar no meu canal, você é louco E o brigo Você não pegou recruta? Nem sei quem era recruta É tão dano infeliz Fica parado, fica parado Olha uma mágica Ó Ó Parabéns, cara Parabéns Campeão, campeão Você é campeão Vou deitar a Ashley no drone de choque Só escuta Ah, esse drone de choque Ah, meu Deus Não Não, 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 pessoa O drone de choque Ai, o drone de choque, ó Não Não Eu tô doendo em choque Meu, eu fui um movimento por matar muito caras Caveira, socorro eu vi na janela e aqui é o futuro é pro player galera é cultura charly guns fala galera vem no canal vamos lá te vencer Oi caveira Oi tô com medo galera porque eu morri eu morrei eu vou tirar tá bom não é hora de dar tchau tchau galera tchau 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 Tchau!